Bem-vindos é de ser todos fãs de jogos, vamos expectar aleatórios e ver como eles jogam Warzog Pra que a gente possa tirar ali o máximo da análise dos lobbies BR Então, temos aqui o glorioso Crybaby, ele me matou, já está com dois kills Um glorioso jogador, um motorista de caminhão exímio, siga bem caminhoneiro Ele é o Pedro em busca do seu bino, está com uma RPD, tem um pouco de dificuldades de manobrar o veículo, passa pela esquerda Tem a caçada ali em cima, vamos ver o que ele faz É bom que eu pensei que eu fosse pegar um lobby e que os caras fossem ficar dentro da casinha olhando pra parede o tempo inteiro Acabou rasgado, lógico, estava num posicionamento ruim em relação ao high ground, vai tomar mais bala Tem que passar essas placas de colete, mas ele está muito... eu teria entrado aqui pra uma... tem portinha aqui, ó Né, pra você passar o colete mais suave E ele está mirando embaixo, sendo que ele sabe que o cara está em cima e se o cara desce, o cara tem desvantagem, né, curioso isso 28 balas na RPD, uma metralhadora leve Não acho legal, tinha uma Bison ali, talvez seja legal pegar outra arma, né Primeiro, 28 balas, você vai ter que passar por um reload gigante RPD não é também uma arma de toda ruim, mas... Cara, metralhadora leve nesse jogo Olha só Nossa, vítima demais, completamente vítima Completamente vítima Era o vagabundo chefe Era o vagabundo chefe Eu trocaria, eu pegaria pelo menos uma secundária de submetralhadora Eu não sei o que ele está de submetralhadora, mas tinha uma Bullfrog ali A Bullfrog ou a Bison, né Se for a Bullfrog, pior ainda, porque a Bullfrog tem um multiplicador de headshot muito bom Tinha a Bullfrogzinha, eu certamente deixaria a Bullfrogzinha na parada E já tem dinheiro pra caramba, agora sim o nosso glorioso Try Baby Vai aloprar agora, porque vai pegar sua caixa Rodon Wave antes Pra detectar se tinha alguém perto O que é bastante inteligente Se você puxa a caixa e fica de bobeira Os caras te varam, né Deve ser um jogador já mais experiente de solo Interessante, interessante Puxou o Faak e Carzinha Agora a gente vai ver uma gameplay de qualidade Estaria eu expectando o vencedor da partida, jovens? Ele é um lourão Motorista de caminhão Não é muito habilidoso, né Olha só Tem um pouco de dificuldade ali Fazendo a manobra do caminhão Nunca ganha Eu estou em live, galera A galera está falando que ele nunca venceria Porque ele não está em Rose Ele não está de Rose Trocou de motorista de caminhão Trocou aqui para o jipinho Claramente o caminhão estava muito difícil de guiar Caramba, velho Quando você vai parar o carro Você pode apertar juntos O freio e o freio de mão Você sabe, né O espaço e o S Pra quem é teclado E no controle Os controles do controle E aí você freia mais rápido É até mais fácil de manobrar De virar, né Lateralmente Quando você está com o espaço Que é o freio de mão apertado Então Tenham isso em mente Interessante Olha só Já tem um marcado no mapa ali Ele não viu o outro carro Não quis enfrentar o outro carro Rotaciona Pelo centro de downtown Que é horrível Eu só caí em downtown Porque eu estava Com isso na mente De ficar expectando Alguns aleatórios Ver se a gente consegue Tirar algumas jogadas interessantes Umas análises Ah, se fosse valendo a partida Não caí em downtown, não Galera falou que a carta Sem supressor Ô, louco No solo Aí tem coragem Eu não notei isso É bom que a galera do chat Me ajuda também A fazer uma coisa A chamar a atenção Uma coisa mais bacana Caminhão ali pela frente Você se bate de jipe Contra caminhão Tem desvantagem Você vai ser amassado Você vai ser explodido Esse caminhão bate Com velocidade suficiente Ele inclusive Explode o seu jipe Bem de boa Agora ele vai atrás Solo Habilidoso Um belo motorista Toma bala E aí você põe o cover Entre vocês Ó, o cara é bom O cara é tranquilão O cara é suaveira Gostei da jogada É assim que tem que fazer Tá tomando bala Você usa o seu carro Como cover É isso aí, ó Vai trocando suave, ó Fazendo o canguru aqui Pra não tomar bala Né Ao mesmo tempo Que você tenta fazer o peek Você esconde sua cabeça Pra não tomar snipada Ele coloca o carro dele Muito bem Se você não faz isso Até hoje, jovens Faça isso até hoje Este tipo De Quadro É bacana pra vocês? Ó, ó Ele é um sniperzinho Ele gosta de Colocar a sua cabeça Ali no carro Tá tomando de lado É lá do É lá do Do bombeiro É lá do bombeiro Deu pra escutar Muito bom Interessante Pegou o ghost Ah, natural Natural Ghost Cara, 40 Tipo, se juntar O massacre e o ghost Nas partidas Dá 90% dos perks Você tem noção? O restante de todos Os perks vermelhos Se somar tudo Dá um pouco Uh! Que isso, Demonhead Foi de estrela Ou lançador lá Do Cold War Que eu não sei o nome Alguém sabe o nome Desse lançador? Toma Toma ali É estrela mesmo É estrela mesmo Caralho Estigma Sigma Beleza Nosso campeão Foi eliminado E Demonhead Está na tela Será que estaremos Expectando o campeão Desse jogo? Demonhead na tela Tá em cima da escadinha Essa casa É sacana Vamos ver se ele faz O parkour aqui O parkour do Legacyzinho De subir pela janela Ele não dá a cara Não dá a cara na escadinha Que dá a cara na escadinha Aqui ó Entendeu? Você pode ser rasgado Porque tem vagabundo Entendeu? É legal os caras jogarem De lança-missão no solo Caralho de quê? Tem muito caminhão Olha lá É o me compra Bença me compra Me compra foi derrubado E tem muito caminhão Muito veículo Então o glorioso Demonhead Acaba explodindo Muita gente Já levou dois Aqui pro inferno Bem tranquilo Já tem self-hash Já tem outro caminhão Olha como ele Preda os caminhões Olha como ele Preda os caminhões Mas ali tem Trofe System Safado Safadão Entendeu? Demonhead Preda dois caminhões Tem a caçada Pelo meio da vila do Chaves Os rockets dele Acabaram Tem o cara do lado Ali do Bombeiros Que é um sniperino Ó o sniperino Dando bala por aqui Aí foi na safadeza Minazinha E agora Creio que vai tomar É Meu Deus Meu Deus do céu Se ele mata um sniper Dessa distância Dessa distância O sniper deveria ter Vantagem Na minha opinião Só que Aí tomou Existe um flint Tão forte no jogo Que praticamente Inviabiliza as snipers As snipers Nunca foram meta no jogo A carta sendo mais usada Eu acho que justamente Pela capacidade dela Ser rápida E evitar esse tipo de flint Tomou um balaço Na testa Pra ficar esperto E Demonhead O predador de caminhões Agora Se acovarda no cantinho Tudo bem O que ele tem que fazer Vai precisar de rotacionar Afinal de contas O jogo solo É assim mesmo Você segura uma posição Você marca a rotação Dos outros Você dá tiro em caminhão Esse cara aqui Vai ser muito rasgado Muito rasgado Com qualquer chance Era o Salsichinha Um grande abraço Salsichinha Até a próxima A caçada do lado dele Ele moscando Tomou outra Ih rapaz Tomou uma lenhada Bem vindo Bem vindo A nossa análise De aleatórios Será Júlio Milani O vencedor da partida Júlio Milani É um cara que Tô te esperando Na janela Ele vai ali Falar do meu amor Pra ela Ele que é um marcador De janelinhas Pega O radar Checa O radar E é o senhor Janelinha Na beira do gás O grande problema De você marcar Na beira do gás É que tipo Você vai ser marcado Na sequência Você precisa rotacionar Né Agora o Júlio Milani Faz uma coisa Muito legal Se pá Rolava até um Triple Vante Aqui né Ó Já tá marcando Por ali Poderia já se adiantar Um pouquinho né Já que você tem A vantagem de saber Onde esse cara tá E ele não tem A vantagem de saber Onde você tá Pra já fazer Todo o serviço De trocação Na vantagem Você poderia facilmente Flanquear esse cara Pega o ataque aéreo Vai atrás Né Então você ficou atrasado Em relação A esse vagabundinho Spawnou um ali Provavelmente Paraquedas né Caiu na casinha Voltou do gulai Provavelmente o cara Que matou ele Era o Demon Head Olha o Demon Head Olha o Demon Head Falou Demon Head Aí foi Aí foi inocente Aí foi inocente O Demon Head Devorador de caminhões E as rotações São bastante Cautelosas né Porque solo É aquela coisa Você não tem gulag Poderia ter puxado Um self-revive Não puxou É importante Porque não tem gulag Como a gente tava falando Seria Júlio Milani O vencedor Desta queda Votem vocês Queridos Votem vocês Coloquem nos comentários Você escreve no comentário Eu acreditei em Júlio Milani Eu acreditei em Demon Head Já tá com 7 kills E ele não é um cara Que Ele é um predador Ele é cauteloso 7 kills Ele vai tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo 15 miliantes Júlio Milambi A rotação A rotação um pouco lenta Se ele ficar de costas Pro gás de novo Vai ser muito ruim Mas ele é cauteloso Ele é tranquilo Ele fala assim Tô tendo minha melhor partida E o outro Tá me assistindo Ó o vagabundinho ali O vagabundinho ali Aguarda o melhor momento Vai sentar o dedo Vai abrir fogo Não tem desculpa Tenta apoiar a arma Não apoia Apoia mal Apoia precariamente Abriu fogo Aí sim O vagabundinho Toma muita bala Tem um ataque aéreo Já vai atrás da árvore Checando A posição do meliante Que tem que correr dali Erra todos os tiros Agora sim De MP5 Marca Tomou um tiro de sniper Não foi suficiente Vem o gás atrapalhando Que a gente falou Que ia realmente Dar um tchan Naquela rotação De Júlio Milani Mas o ataque aéreo Acaba finalizando O Cardox Que perde tudo E vai de paz Ainda tem Gulag Até a fase 5 Acho que 15 segundos Da fase 5 Quando o Gulag fecha Então o Júlio Milani Com 8 kills Ainda tem 13 vivos A safe é grande Ó Tô começando a acreditar No Júlio Milani Big Brains Big Brains calculado Ele é Como se diz Ele é frio Ele é frio Tal qual um lagarto Tem o sangue frio Tal qual uma cobra Um jacaré Um jabuti O jabuti não é um predador Muito E ele tem que acelerar Essa rotação É ruim Passar na valinha É ruim Você vai tomar tiro Vai tomar tiro O pessoal tá na janelinha ali Mas a grande manha E seria muito legal Se ele começasse A levar um caminhão Junto com ele Tem caminhão ali É você Primeiro Tem um cover Em qualquer lugar Segundo Fazer as rotações Um pouco mais rápido Porém Você vai encontrar Um ou outro Demorhead no jogo Que vai te dar Um mísselzão E você vai explodir Pronto e acabou Trofe System Também são apreciados Inclusive Vejam só Loja de armas Dá pra pegar uma muniçãozinha Trofe System Deixou pra trás Não tem porque Deixar pra trás Justamente o que eu tava falando Pegou o caminhão Vagabundinho aqui Acabou né Julio Milani Levando o seu caminhão E a gente fica um pouco chateado Ameaça está alta Tem que tomar cuidado Com a caçada Vem o jipinho por aqui Pode ser que ele sinta a falta Desse Trofe System No futuro Estou sendo profeta Ou estou sendo zicador Não sabemos Passa por ali O caminhão Vai embora Passa por ali O jipinho também Vai embora Esse caminhão Tá rotacionando por aqui Tá dando aquela brincada Na verdade a caçada dele Era o cara do jip Que se afastou um pouco Vejam como a ameaça Diminuiu Quando ele abriu ali 100 metros O caminhãozinho Tá dando bola Tá dando molezinho Não tem porque ele não pegar Um desses contratos De oportunista também Na verdade Tá chegando a quinta fase Que já é endgame Mas ele não pegou a munição também Ali na pilha de munição Por que não? Ele marca Mais uma vez Marcando fora da safe Marcando fora da safe Eu vi um brilho ali Em direção ao caminhão Se você marca fora da safe Você vai rotacionar Atrasado O gás vai te amassar Você vai tomar bala Olha só Ele tá se colocando Numa posição De sofrer gatekeep Não pegou munição Não pegou o truffe Vai correr no aberto Com o gás apertando Tá vendo? Ele tá se colocando Numa posição repetidamente De gatekeep Olha aí o caminhãozinho Pegou o dono do caminhão Ryan Lucas O atropelador Seria Ryan Lucas O vencedor Desta partida? Jovens Tem oito kills Ryan Lucas Checou aqui Se dentro da casinha Não tinha ninguém Mas nessa hora Do jogo Tem bastante Tem bastante Meliantezinho De ghost Passou um vant E só pegou outro Tranquilo Ryan Lucas Não tinha o caminhão Com truffe Mas já fez o suficiente Ali Checou o banheiro Vem no segundo andar Não tem ninguém Acreditou no heartbeat sensor Também conhecido como Sensor de ataque cardíaco Tá no top 10 Rotaciona de caminhão Vem pra uma casinha mais safe Aí Ele já rotacionou cedo E vai pro safe Entendeu? É assim que joga É melhor assim Olha só Toma cuidado Não quer ser rasgado da janelinha Tem sniper por ali Desce com cuidado A ribanceira do caminhão A gente sabe que nem todos Os caminhões de hoje em dia São preparados pra esse tipo Pra esse tipo de manobra Nem todos os caminhões Têm essa capacidade 4x4 Toma aquela balinha de águia por ali Já pega cover no caminhão Mas aí saiu do caminhão E tá no aberto Aí você acaba se complicando um pouco Tá em cima do morro Em cima do morro Tá em cima do morro E o vant tá te mostrando Em cima do morro Ryan ou Lucas Olha só Tem um chapéuzinho do vovô Quando tem um chapéuzinho do vovô No vant É que tá em cima Né? Tá acima da sua Não dá pra entender Olha Deu um tiro ali na moita Se você marca a moita E tem um cara Tem um vagabundo na moita Você consegue fazer o ping Em tempo real Vocês sabem disso, né? Então quando você tem dúvidas Se o cara tá na moita Não precisa atirar Marca a moita Diquinhas Do ogro Rotacionou Aqui você tem um cover Mesmo que você esteja não aberto Você consegue ir pra Pro limite do mapa Colocar o caminhão te tampando E você tá muito safe Ryan ou Lucas É o seu momento de brilhar, meu querido O caminhão aí vai escorregar pra baixo Você sabe, né? Ryan ou Lucas Ó, posicionando o caminhão De forma que ele fique de lado E não escorregue Ryan ou Lucas É um cara É um cara inteligente Ryan ou Lucas É o cara Que é favorito Pra essa partida, hein? Ryan ou Lucas Tô sentindo bom O Ryan ou Lucas Ele marca ali É um rapaz Que tá jogando Como o nosso Anterior Glorioso Ele gosta de atropelar Ryan ou Lucas também Ryan ou Lucas Curte atropelar Tem um vagabundinho ali Com rocket Com escudo Ryan ou Lucas tenta atropelar Passa direto Quem era o anterior? Era o Júlio, né? O Júlio Milambi O Júlio Milambi Ele acabou rotacionando Ele é rotacionando Atrasado Junto com o Gas E agora vira Uma suruba De caminhão E de caminhoneiro Toma muita bala Ryan ou Lucas Não consegue finalizar Entra pra dentro do lugar Veste A sua máscarazinha Ou coloca Ou calça A sua máscarazinha Como é que fala? Veste a máscarazinha? Não sei Os caras tão brincando De caminhãozinho É isso aí Solo Se você tá de caminhão Tem seis vivos ainda Você tá bem Não tem motivo Pra ele ficar tomando tiro Desses caras Você quer ganhar o jogo? Agora você vai ter que descer Do caminhão Ryan ou Lucas No meio do aberto Ryan ou Lucas Contra um escudeiro Ryan ou Lucas Contra um escudeiro Tomou uma flashbang Tomou um xablau O cara ali tá de EOD O seu caminhão explode Passa a placa de colete Tenta pegar um negativo Derrubado E muito provavelmente Eliminado O Ryan ou Lucas Que poderia ter pegado Um cantinho do mapa Colocado o caminhão Atravessado Né? E foi Eliminado pelo Exox Seria Exox O nosso campeão Desta queda? Seria Exox Que não tem nem loadout O nosso grande vencedor O guerreiro O ninja do Warzone Confiram nos próximos episódios Marcando o caminhãozinho Por ali na direita Carmel Essa é uma Krig Parece uma Krig Parece uma Krigona Sem silenciador Se mostrou no mapa inteiro Também não vejo motivo Pra atirar no caminhão Dentro do aberto Sendo que você não tem Nem silenciador Mas o Meliante ali Fez questão de mostrar A própria carinha Né? O bandidinho Ficou aberto pra esquerda É o rapaz do escudo O rapaz do escudo É o Tigrão Seria Tigrão O grande vencedor Desta partida? Vamos expectar Tigrão agora Tigrão que tem o escudo Antimotim nas costas Ele é simplesmente O senhor Tartaruga Ele e mais dois Tem o vagabundo Do caminhãozinho Ele tá de faca Ele não consegue fazer nada Contra o caminhão A não ser gastar Tipo muito pente de bala Ele precisa pegar aí Um arremessável legal Nesse loot Se tiver Um lança-mísseis Uma granadinha Pra poder tretar Contra esse caminhão Senão ele vai ser atropelado Porque o cara vai fazer Igual o Ryan ou o Lucas Vai vir pra frente Aí Tigrão está na vantagem Poderia ter aproveitado Pra dar na cara Do vagabundinho Tá aí também o Ryan ou o Lucas De onde que o nosso glorioso Exox tomou Aquela flashbang Tá vendo? Tá de Tigrão Olha lá Ele usa a árvore Inteligentemente Como cover Entre ele e o caminhão O cara de shotgun Foi o Molatopross E aí tinha um vagabundinho Esperando pra fazer o third party Agora é um x1 Vocês estão torcendo para Tigrão Vocês estão torcendo pro vagabundinho Ele não tem qualquer equipamento Letal E qualquer equipamento tático Pode passar os poletes aqui O nosso glorioso Tigrão Mas prefere não passar O vagabundinho pegou o caminhão E está numa posição de vantagem Pois pode usar o caminhão de cover Pode descer do caminhão Quando lhe interessar E aí tem a trocação O nosso querido AMR Black É quem leva a queda E Tigrão Foi dizimado Foi vítima Foi feito vítima do caminhão O nosso vencedor É AMR Black Palmas Para todo lobby Que participou dessa partida Sensacional Espero que vocês tenham gostado Deixe aí o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga como ogro Inclusive estamos em live Conteúdo exclusivo no Instagram E no Tik Tok Um beijo no ogro Nosso conteúdo é diferente Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON